Música Precisa de muito espaço para viver e só na área do parque existem 400 antas. A área do parque e ouvir as histórias de um caçador arrependido. Até já. Vamos à segunda parte da reportagem sobre o parque do Morro do Diabo em São Paulo. Você vai ver agora a ação dos pesquisadores na captura e monitoramento dos animais ameaçados. O seu Carlos Platero já foi considerado o maior caçador de onças das barrancas do rio Paraná. Hoje, ele usa sua cachorrada e a experiência que adquiriu para ajudar os pesquisadores no salvamento de onças ameaçadas de morte pelos fazendeiros. É o caso dessa aqui, cuja captura foi registrada pelos pesquisadores do Parque Estadual do Morro do Diabo. Com as áreas de mata cada vez mais escassas, elas encontram dificuldade para se alimentar e por isso atacam o gato. Essa teve sorte. Vai ser capturada e solta num lugar mais seguro, na outra margem do rio Paraná, no Mato Grosso do Sul. Pegou? Pegou, hein? O tiro que a onça recebeu é um anestésico. Ela já dormiu e vai cair. A partir de agora, ela ainda está meio grogue com o efeito da anestesia e pronta para viajar. Com essa, já são 18 onças que seu Carlos ajuda a salvar. Mas ainda falta muito para zerar a conta dos animais que abateu. Em sua casa, ele guarda uma coleção de peles, crânios e muitas fotos daquela época. Algumas estavam atacando os animais dele e outras ele abateu a pedido dos vizinhos. O senhor mesmo matou quantas onças? Matei 53 onças. E dessas 53 onças que o senhor matou, eram mais pintadas ou mais pardas? Mais pardas. Bem mais pardas. Pardas, né? Toda pouca. Essa aqui é uma das peles, né? É muito grande essa onça? Essa parda, eu fiquei com esse corpo e essa parda, eu nunca mais pude ver uma parda desse tamanho. Essa onça pesou 75 quilos e a parda, eu não tive conhecimento ainda de peso desse jeito, de tamanho desse jeito. E essa aqui? Essa pesou 93 quilos, era uma fêmea. E essa era uma fêmea também, pesou 63 quilos. Porque essas onças não crescem não muito, é outra qualidade. Sim. É da malha miúda, né? Agora, senhor Carlos, hoje o senhor é um caçador arrependido, né? Sou. Nessa época o senhor não tinha dó de matar os animais? Não. Nessa época não? Não, nessa época não, agora tem. Por que o senhor não tinha nessa época? Porque é, quando nós chegamos aqui em 66, eu era um molecão, tinha 18 anos, a gente caçava bicho e era normal, você não tinha o que fazer, né? Chegava de fim de semana, domingo era caçar. Aí caçava cateto, caçava viado, caçava anto. Então você já acostumava naquilo, você não tinha. O senhor nunca foi multado, nunca foi multado, nunca foi preso por caçar, nada disso? Não, não. Nunca. Nunca fui. Sempre caçava ser escondido, né? E muito bem escondido, mas nunca fui, não. Bom, e hoje? Como é que o senhor pensa hoje? É, hoje, como caçador, se tiver algum caçador que ainda bate, eu acho que o meu conselho é parar de matar, né? Mesmo ela estando prejudicando, vai atrás do bama, vai atrás de quem? Não sei, né? Não mata. Se alguém deixar, porque está acabando, né? No Morro do Diabo, os pesquisadores já localizaram as três onças mais comuns no Brasil. A preta, a parda e a pintada. Elas são objeto de uma pesquisa, coordenada pelo engenheiro florestal Lauri Gulen. Essa aqui foi capturada numa armadilha, onde o pessoal colocou um pedaço de casa. Ela também será sedada para receber o rádio colar. Daqui a uns 20 minutos no máximo, ela está, se você ver agora, você já nota que ela está começando a cair já. Então, acho que daqui a uns 15 minutos até, ela já está pronta para a gente começar a fazer todo o trabalho de apopular o rádio, tirar o sangue. É, está dormindo mesmo, né? Ela já começou a cair agora, está vendo? Todo esse trabalho é feito com o máximo de segurança. A anestesia é preparada por um médico veterinário, que acompanha tudo de perto. E só depois de se certificar de que o animal realmente está dormindo, o pessoal vai examinar a onça. O pessoal vai examinar a onça. É um animal subadulto aí, não é um animal velho não, uma fêmea, né? A gente vê os dentes ainda bem assim claros, pouco usados, inteiros ainda os cadinos, né? Aliás, que presas, hein? Estão bem inteiras as quatro, né? Um animal sadio. A colocação do rádio colar é feita o mais rápido possível, para não correr o risco do bicho acordar no meio do serviço. Coletados os dados necessários, a onça volta para a jaula e só será solta quando passar totalmente o efeito da anestesia. O Lauria aproveita para testar o rádio. Esse sinal pode ser captado com até cinco quilômetros de distância. O Lauria aproveita para testar o rádio colar é feita o rádio colar é feita o rádio colar é feita o rádio colar. Pelo menos uma vez por mês, o Lauria sobrevoa o parque para monitorar o comportamento dos animais que carregam o rádio colar. Está bem forte o sinal dela, está embaixo da gente. Além de funcionar como instrumento de fiscalização, o rádio serve também para estudar o comportamento dos animais. Quando o sinal é emitido de um único ponto, por exemplo, significa que o animal está descansando. Mas se persistir por muito tempo, ele pode estar morto. Foi assim que eles localizaram esta anta, que usava o rádio colar e foi atacada por uma onça. Veja o estado que o animal ficou. Olha aqui, arranhou tudo aqui, furou o zóio, quebrou o fechal, sangrou aqui e quebrou o pescoço. Aqui quebrou o pescoço dela. Um outro instrumento para monitorar os animais dentro da floresta é esta máquina fotográfica, que foi desenvolvida especialmente para esse fim. Ela tem um sensor que funciona com raio infravermelho e que dispara quando a gente passa diante dela. Veja só. Do mesmo jeito que fotografou a gente, a máquina registra também os animais de hábito noturno. Olha aí, esta é uma onça pintada, um macho adulto e é uma foto tirada no dia 6 às 22 e 25 da noite. Esta é uma onça parda, magra, bem magra, você até consegue saber o estado de saúde do animal, às vezes, pelo uso da câmera. E pelo tamanho da cabeça dela, deve ser uma onça fêmea. Essa é uma jaguatirica, deve ser um veado mateiro. Essa anta pegou bem de perto, né? Pegou bem de perto. É uma anta adulta aí também. De todos os animais do parque, o mico leão preto é a espécie que corre o maior risco de extinção. Nós saímos de madrugada para ver uma cena rara. Os micos acordando e saindo da toca. A técnica do corredor ecológico é hoje a alternativa mais eficiente para proteger espécies ameaçadas de extinção. Por isso, já se pensa em projetos mais ambiciosos, como a ligação do Morro do Diabo com o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná. E o Ibama pretende ligar áreas preservadas de todos os ecossistemas do Brasil através de corredores ecológicos. Bom dia para você. Bom dia. E o Globo... E oi vamos lá. E oi vamos lá.